O que é membrana impermeável? Membrana impermeável é uma camada de impermeização moldada no local e mesmo com baixas espessuras, ela tem a capacidade de absorver movimentações da base. Ela pode ser com ou sem cimento, estruturado ou não, e hoje tem tecnologia de ser pronta para uso, como o caso que a gente está vendo aí de aplicação direto sobre a laje, basta abrir a embalagem sem diluição e aplicar diretamente. A norma de impermeização 9575 já reconhece a membrana impermeável e a norma de desempenho traz os requisitos de estanqueidade para vedação, que no caso, em áreas molhadas, por exemplo, um box de banheiro como está na foto, o requisito é uma lâmina de água com altura de 1 cm durante 3 dias sem indícios de vazamento. Aqui tem o exemplo de aplicação nos pontos críticos, no rodapé, no caso ali em uma parede de concreto, e o tratamento do ralo. Alguns projetos, inclusive, traz só esse tipo de tratamento, que é chamado de canto e ralo. Aqui estão os demais passos, que são duas de mãos nesse caso. A primeira de mão, após o tratamento do canto e do ralo, e após o tempo determinado pelo fabricante, a segunda de mão. E já está pronto para receber o acabamento final. A norma ainda, 15885, trata dos requisitos do produto, desde lá dos requisitos de tração, alongamento, até envelhecimento artificial. E aí está o exemplo de um dos fornecedores. Esse vídeo foi oferecido pela Procrio, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brits. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri